Uma ótima opção para servir com pães, torradas, quibe ou saladas. Coalhada seca. A coalhada seca nada mais é do que um iogurte sem soro. Te ensinamos aqui no canal como fazer o iogurte caseiro. Para fazer a coalhada seca, basta deixar o iogurte escorrer o soro. Coloque num pano limpo, numa fralda ou num pano de algodão. Pendure e deixe escorrer para secar de 3 a 4 horas. A umidade da coalhada dependerá de quanto tempo você deixar escorrendo. Quanto mais tempo deixar, mais seca ficará. Descarte o soro e leve a coalhada à geladeira. E ela estará pronta para ser servida. Se quiser, você pode temperar com sal e azeite. E até acrescentar raspas de limão e laranja. Faça a sua e comece a experimentar novas formas de temperar. Bom apetite!